Microinversor AP System IC500 Nós temos aqui o cabo mais comprido e o cabo mais curto Se você for colocar séries de vários microinversores você vai conectar o cabo mais comprido do microinversor aqui até ligar Esse aqui é o último microinversor O que acontecia antes? Você colocava um outro cabo com adaptador com uma ponta aqui e emendava daqui para o seu string box Então o que acontece? Nós eliminamos isso agora no novo sistema de conexão Para você conectar o seu microinversor à sua rede você vai remover essa tampinha aqui Remover essa tampinha, tirou essa peça aqui Empurrou aqui e ele sai aqui Esses são os cabos Azul, verde e amarelo e o marronzinho Ou você pega um alicate e corta aqui os três bonitinhos Ou simplesmente deixa do jeito que está aqui Do jeito que ele está aqui certinho montado Você pode cortar aqui Vou só cortar para vocês verem Pode pegar o alicate e cortar aqui Cortou aqui, faz uma conexão só Só isso Simples de tudo para fazer a nova conexão no sistema Antes era um outro cabo desse Que conectava aqui e ficava três fios aqui para você emendar Então tinha duas emendas Nós eliminamos essa emenda Então você remove o conector Muito simples, removeu o conector Cortou aqui e você tem os três cabos aqui Que você vai emendar até o string box Simples assim, essa é a conexão nova do sistema Do microinversor AP System IC500 Valeu gente, está aqui ó O 220, o marrom é fase O azul é neutro em 220 E o aterramento Em bifásico, o marrom é fase O azul é a fase 2 E o verde e amarelo é o aterramento de proteção É isso aí, simples de tudo Muito mais fácil fazer assim Do que ficar emendando várias conexões até chegar no string box Muito obrigado